Bom, se você não vendeu seu Bitcoin, é hora de vender, é hora de pular fora do mercado e bora todo mundo trabalhar no McDonald's. Será mesmo? Vamos entender exatamente o que está acontecendo com o Bitcoin nesse exato momento e realizar uma análise aqui no gráfico para a gente saber o melhor ponto de entrada, se é que ele existe, né? Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, deixar um like, um comentário e vamos aí agora fazer uma análise utilizando a corretora Binance, lembrando que o link dela está aqui na descrição, se você não tem conta ainda, usa esse link para se cadastrar e você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vamos aqui. E meus amigos, então, o que está acontecendo? O mercado todo está olhando isso, mas o problema não está aqui. Percebam que está todo mundo olhando para um ponto, mas esse não é o bendito problema. Esquece isso daqui, esquece esse movimento. O problema do Bitcoin está aqui, olha só. Essa região aqui é uma região extremamente problemática. Ah Marcos, mas por que problemática? O Bitcoin só subiu aqui. Pois bem, esse é o problema. Um ativo, ele sobe de maneira saudável com topos e fundos ascendentes, certo? Então, isso daqui é o saudável. Então, a gente vai traçando suporte e resistência. A gente vai traçar um suporte aqui, um outro aqui, um outro aqui, e assim sucessivamente. Está vendo? A gente vai traçando suportes e resistências. Por quê? Quando o preço entrar em baixa, ele vai fazer isso, ele vai vir até aqui e vai dar uma oportunidade para a gente, ele vai descer e vai dar outra oportunidade. Está vendo? E ele vai descer com topos e fundos descendentes. Então, essa é a lógica. Mas, quando o ativo sobe assim, e depois ele começa a cair, ele vai cair com topos e fundos descendentes? Não. Ele vai e cai do mesmo jeito. Então, se você não tem referência para segurar o preço, o que você vai fazer? Então, é isso que está acontecendo com o Bitcoin agora. Essa região aqui, a gente não tem muita referência. Então, olha só. A gente consegue aqui traçar um suporte. E acabou. Ah, Marcos, mas você está olhando no gráfico semanal, né? Um W aí. Calma, ó. O Bitcoin, assim como qualquer outra moeda ou criptomoeda, necessariamente, quando você vai traçar suportes e resistências, uma coisa que você tem que ter em mente é que suportes e resistências traçados em tempos maiores têm maior relevância do que em tempos menores. Então, se eu for aqui no gráfico 4 horas, é lógico que eu vou encontrar um monte de suporte e resistência aqui que eu posso traçar. E, aliás, nem é tanto assim. Nem é tanto assim, mas eu posso. Eu posso. Se eu for aqui no diário, vai ser menos. Mas dá para encontrar. No semanal, opa, aí o negócio complicou. Entendeu? Então, a gente não tem muita referência aqui. Então, isso é o reflexo do que foi acontecer lá no período de outubro de 2020 a mais ou menos dezembro de 2020. Ele subiu com muita força e muito rápido. Então, deixou o mercado sem muita referência. E olha só, essa referência que ele deixou aqui foi justamente uma referência de tanta relevância que, inclusive, foi o topo de 2017. Foi justamente... A gente está trabalhando agora com uma referência de dezembro de 2017. Olha só como é importante a gente ter a referência. Como é importante um ativo ele subir de forma saudável. Topos e fundos ascendentes. Porque, se não, acontece o que aconteceu agora. Ah, ok, Marcos. Você identificou o problema. Agora vamos identificar a solução. Pois bem. Vamos aplicar aí alguns conceitos aqui. Primeiro, como que funciona o método invicto, né? O método de trade invicto. Que é o quê? Você vai ser sempre vitorioso porque você vai sempre seguir o gerenciamento de risco. Se você não seguir o seu gerenciamento você não será vitorioso. daí você não está utilizando o método invicto, tá? Inclusive, eu estou ensinando um pouco a respeito do meu método aqui no canal Marcos Eduardo. Até te convido a você passar aqui, tá? Ó, como identificar um padrão de cunha de alta. O sinal. Esse vídeo aqui é sobre o Kendo Dragão Voador. Enfim, técnica de Fibonacci. Tem muita coisa interessante aqui. Muita coisa interessante mesmo que eu estou ensinando, tá? Inclusive, muito disso daqui está no meu curso lá. Que em breve vai ser lançado. E eu estou disponibilizando parte do material de graça. Para mim, não tem problema nenhum. E olha só. A gente tem algumas métricas para nos ajudar a entender o melhor momento de compra. Tá? nós temos deixa eu tirar aqui minha tela o RSI deixa eu passar para cá. Nós temos o RSI e o estoque RSI. Tá? Você que não sabe colocar a gente configura agora para você dar uma olhadinha aqui e usar o meu setup que eu se você quiser. Você vem aqui, ó. Indicador técnico RSI índice de força relativa e o índice de força relativa estocástico. Ok. Colocou. Vamos configurar o RSI. O RSI normalmente eu recomendo só para quem está começando no trade, tá? Depois que você já pegou uma experiência já está bem legal de Parse Action enfim daí você já pode mandar bala. A gente deixa aqui em 25 e na verdade eu gosto de deixar em branco aqui, ó. Branco com a linha mais espessa. Então, ok. O estoque RSI eu deixo em 95 e 5 e aqui 25 25 o azul para mim com o fundo preto não combina muito eu deixo em verde mas a cor é o que menos importa, tá? O que vai importar é o que o indicador está dizendo aí dou um ok Então, pessoal Ah, Marcos mas eu vi o fulano usando média móvel de 21 estocástico de não sei o que então cada um tem seu setup aí esse daqui é o meu setup é assim que eu ganho dinheiro Então, como funciona? A gente tem alguns indicadores que podem nos mostrar a compra sem a gente considerar necessariamente o Price Action, tá? A regra de ouro para o trade é o seguinte quando o mercado está em queda você vai vender desculpa você vai vender para depois comprar essa é a regra de ouro se o mercado está em alta você também vai trabalhar a favor da tendência você identificou topos e fundos ascendentes você vai comprar para depois vender inclusive eu ensinei a fazer a entrada utilizando a retração Fibonacci lá no canal Marcos Eduardo dá uma passada lá depois Então, é assim que funciona E agora eu te pergunto o mercado aqui está em baixa ou está em alta? Está em baixa Então, esse é o momento da gente comprar ou da gente vender? A gente vai vender Porém temos que observar o seguinte Embora o mercado esteja em baixa a gente não tem muita referência Então se a gente está inseguro a gente não opera mas podemos nos basear em alguns fatores A gente pode olhar as referências Então as médias móveis Uma regra interessante para as médias móveis é o seguinte Quando o preço se distancia muito delas a tendência é voltar A gente não consegue observar médias móveis muito bem aqui no semanal por conta que a de 200 períodos especificamente ela não se forma muito bem ainda no padrão Bitcoin aqui dentro da Binance Mas olhando pelo menos pelo gráfico diário a gente vê um distanciamento Está distante Então toda vez que o preço se distancia muito aqui ele até passou um bom tempo distante das médias móveis mas ele retornou Então a tendência do preço é retornar Então a gente tem um fator que indica nos indica que o preço agora ele vai dar uma guinada para cima para depois continuar caindo ou reverter Por enquanto a gente ainda não viu o sinal de reversão a gente precisa esperar confirmação Outro ponto olhando aqui no semanal também a gente observa que o RSI está indicando está quase indicando normalmente quem está começando eu prefiro que a pessoa use o RSI está certinho e o estoque RSI depois de um tempo você já está mais experiente está mais veiaco no negócio a gente vai e usa só o estoque RSI mas o estoque RSI ele está falando assim olha hora de comprar promoção vamos comprar vamos comprar porque quando ele está aqui embaixo dessa linha isso significa que o ativo está sobrevendido então é hora da gente comprar olhando aqui o RSI ele está falando assim para a gente ele está quase sobrevendido no diário os dois já bateram no diário os dois já bateram aqui essa região o estoque RSI na verdade ele está quase batendo e o RSI ele não chegou a entrar nessa região aqui tanto quanto entrou por exemplo aqui em janeiro então o que a gente faz para esse momento a gente não vê uma oportunidade clara de trade se for no gráfico de quatro horas gráfico de uma hora você pode até já pensar em fazer alguma coisa mas aí são operações curtas e operações curtas não são muito boas aí para o mercado de criptomoedas eu não gosto de trabalhar com margem de 1% 2% até porque com margens tão pequenas de lucro proporcionalmente suas ordens tem que ser um pouco maiores a gente está falando de ordens de 10 dólares como que eu vou fazer parcial de 1% 2% assim é possível mas em certos momentos não é muito cabível tá então gente para esse momento o que eu digo para vocês é o seguinte presta atenção eu não tenho autorização da CVM para dar dica e recomendação de investimento mas se eu não estivesse roldando Bitcoin eu penso assim esse é o momento perfeito para roldar oportunidade perfeita Bitcoin pode cair ainda mais? pode mas também você pode estar diante de uma oportunidade que nunca mais vai voltar então pensa muito bem no que você vai fazer eu sou holder de Bitcoin desde 2017 na verdade desde 2015 mas ganhar dinheiro com isso fazer trade e tudo mais é desde 2017 mais ou menos então o que eu digo para vocês é o seguinte eu nesse momento tenho ordem engatilhada aqui para 20 mil já fiz uma ordem de compra um pouquinho mais para cima um pouquinho mais ali para cima e é o momento perfeito de efetuar compra e te digo mais eu vou entrar com muita força se eu ver o RSI batendo aqui se o RSI bater aqui e o estoque RSI também ficar aqui abaixo eu vou meter bronca não vou dizer que eu estou all in porque eu trabalho com gerenciamento de risco e o gerenciamento de risco de all in é a coisa mais burra possível mas eu vou fazer uma compra mais gordinha então esse daqui é o meu planejamento essa é a minha estratégia é assim que eu trabalho então eu já te convido a se inscrever ativar o sininho das notificações deixar um like e até mais o o e o o